Aula 9 A gente vai tratar exatamente de um teorema, certo? De um fato que existe quando a gente está trabalhando com quadriláteros cíclicos. A gente teve algumas aulas apenas sobre quadriláteros cíclicos, né? A gente percebeu o quê? Que para saber se um quadrilátero cíclico bastaria ver se determinados ângulos são iguais ou então que a soma dos opostos dá 180. Não foi isso que a gente viu? Então, agora a gente vai partir de um ponto que a gente já conhece um quadrilátero e já sabe que ele é cíclico. Então, a gente vai para o teorema, que é uma propriedade que os quadriláteros cíclicos possuem, que é o chamado teorema de Ptolomeu. Diz o seguinte, se seja a... muito bem, não, é o seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, o que é que diz o Teorema de Ptolomeu? Diz o seguinte, que se você tiver um quadratrocíclico batizado de ABCD, então, o produto das diagonais é igual à soma dos produtos de lados opostos. Então, todo quadratrocíclico possui essa propriedade. A propriedade particular do quadratrocíclico. Então, como é que isso fica na figura? Imagine que você tem um quadratrocíclico aqui. Então, desenha um círculo. A, B, C, D. Então, se você tiver diagonais, certo? Então, você vai ter que AC vezes BD é igual a AB vezes AD, AD vezes BC, mais AD vezes BC. Está certo? Por exemplo. Se você tiver aqui um quadratrocíclico, em que a medida dessa diagonal aqui é, sei lá, a medida dos lados são, sei lá, 3, 4, 7, aqui 5, aqui 6. Pronto. Certo? Aí, você quer saber a medida da outra diagonal. Você não conhece a medida da outra diagonal. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai usar o teorema de Ptolomeu. Então, o produto das diagonais, o produto das medidas das diagonais, então, 10 que multiplica X, vai ter que ser igual a o produto dos lados opostos somados. Então, aqui, no caso, vai ser 7 vezes 5, mais 4 vezes 6. Então, aqui vai dar o quê? 10X igual a vai dar 35, né? Mais 24. 35 mais 24. Dá quanto? 59 9 dividido por 10 5,9. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se você tiver a medida dos lados, por exemplo, e tiver a medida de uma diagonal, você consegue achar a medida da outra diagonal. Então, se você tiver a medida das duas diagonais, de todos os lados, menos 1, então, você também consegue saber a medida daquele lado ali. Desde que você saiba, né, a princípio, que o quadrilátero é cíclico, tá? Mas isso foi só um exemplo. Eu vou apagar aqui, certo? Certo, então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai demonstrar, primeiramente, esse teorempitolomeu. Como a gente vai fazer isso? Demonstração. é a seguinte. A gente vai prolongar esse segmento aqui, CD, até um determinado ponto, P, de modo que este ângulozinho aqui, seja igual a esse. Tá bem? Então, seja P, vou escrever aqui, seja P, ponto, sobre o prolongamento de DC, tal que o ângulo DAP é igual ao ângulo BAC. Tá? Então, esse ponto existe e você toma ali ele na figura. Tá, o que vai acontecer aqui? Sabendo que ele é um quadrilátero cíclico, vão aparecer alguns triângulos que são semelhantes. O primeiro deles é o seguinte. Vamos lá. O primeiro eu vou escrever e depois eu vou pedir para vocês justificarem. Então, existe uma semelhança de triângulos que é o triângulo ADP ele é semelhante ao triângulo ABC. Certo? Por que esses dois triângulos são semelhantes? Tem um ângulo? Tem um ângulo em comum porque foi assim que foi feita a figura, né? Mas ter só um ângulo é o suficiente para dizer se eles são... Não, né? Tem que ter dois ângulos iguais. Eles têm dois ângulos iguais? ADP e o CBA. A, D, P e o CBA são iguais, né? Mas por que eles são iguais? Você está dizendo que esse ângulozinho aqui este ângulozinho aqui é igual a este. Por que esses dois ângulos são iguais? Exatamente, né? A gente sabe que o ABC é um quadratrociclo, isso é uma hipótese. Então a gente sabe que os opostos somam 180. Então se esse aqui é alfa, esse daqui, que é o ABC, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser 180 menos alfa. Como você está complementando... É complementar? Nunca me esqueci. Suplementar, né? Então toda a pena suplementar, vai ter que ser... Vai ter que ser alfa, né? A soma desses dois vai ser 180. Então você pode pensar o seguinte, a soma desses dois é 180. A soma com esses 180, logo esses dois são iguais. Então eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente sabe que os lados são proporcionais. Então aqui no caso, o AB está para AD, certo? Assim como o AC o AC deixa eu ver se eu vou usar isso. Qualquer coisa eu uso depois. Então, assim como quem está oposto aqui ao ângulo vermelho é o BC, BC está para DP. Tá? O DP é o lado estranho dessa proporção aqui, né? Por exemplo, o AB é um lado do quadrilátero, o AD é outro lado do quadrilátero, o BC não, desculpa, AB é um lado, o AD é outro lado e o BC é outro lado, né? Pronto. Então vamos usar também o quê? Vamos usar quem está oposto aqui ao ângulo roxo. Aqui é o AC, esse aqui também vai ser AC, sobre aqui AP, né? Tá? Por que eu resolvi usar essa terceira razão? Porque onde eu quero chegar, que é o teorema e ptolomeu, existe o lado AC. Então, eu vou ter que achar o lado AC de alguma forma. Certo? Segundo, tem outros dois triângulos que são semelhantes, que são o quê? É o ABD, ele é semelhante ao triângulo ACP. ABD vai ter que ser semelhante ao ACP. Por quê? Por que esses dois triângulos vão ser semelhantes? O ângulo ABD. Exatamente, né? Esses dois ângulos aqui, esse, este ângulo e este, eles são iguais por quê? Porque é inscritível, então eles estão olhando para o mesmo arco, né? Eles têm que ser iguais. Então, nesse triângulo, o ângulo é esse laranja, esse vermelho mais esse aqui, né? E no outro vai ser o quê? Vai ser esse laranja, vermelho mais azul. Então, eles têm dois ângulos iguais. Então, eles são semelhantes. Então, vale que os lados estão em proporção. Então, vamos lá. Então, no ABD, no ABD, você vai ter o quê? Que o AD, o AB, certo? AB, vai estar em proporção com quem? No outro triângulo. Relativo ao AC. já o lado BD, vai ter que ser proporcional a quem? BD vai ser proporcional a U, CP. Agora, o que mais? Tem o lado AD, vai ser proporcional a U, AP. Tá bom? Bem, agora a gente vai ter que usar o que a gente tem aqui, certo? Essas duas relações aqui. Então, vamos lá. O corpo estranho aqui, tanto aqui, como aqui, o corpo estranho aqui é o DP, o CP e o AP, né? eles são segmentos que não vão estar presentes na relação do Tano e Ptolomeu. Então, a gente vai ter que se livrar deles de alguma forma. Então, já que a gente quer se livrar deles, vamos pegar e isolá-los. Vamos isolar aqui o DP e aqui vamos isolar o CP. Vamos tentar isolar primeiro assim, com essa igualdade. Se não der certo, a gente tenta isolar com essa igualdade aqui, tá? Então, primeiro essa igualdade aqui. Vamos isolar o DP. Então, a gente sabe que o DP ele vai ter que ser igual a quanto? Ele vai ter que ser igual a AD vezes BC sobre AB. Aqui, vamos isolar o CP. Certo? Então, CP vai ter que ser igual a quanto? Vamos lá. AC vezes BD sobre AB. Vamos lá. Vamos parar um pouco para ver se a gente está caminhando para o lugar certo. Vamos lá. AD vezes BC. Tem alguma coisa a ver com que tem ali o Tano e Ptolomeu? Sim, né? Aparece aqui AD vezes BC. Aqui também vai aparecer o quê? AC vezes PD. Tem alguma coisa a ver ali? Tem aqui. Certo? Então, isso indica que a gente está indo para o caminho certo. Então, vamos continuar. A gente quer se livrar do CP e do BD. então seria interessante arranjar uma relação que envolve os dois. Vocês conseguem me dizer uma relação que envolve os dois? A gente quer se livrar de quem? A gente quer se livrar do CP e quer se livrar do DP. Então, como você quer se livrar dos dois ao mesmo tempo, seria interessante uma relação que envolvesse os dois. tem alguma relação que... Muito bem. Então, CP CP é igual a DP mais CD. Concorda? É só olhar para a figura. Essa é a igualdade puramente geométrica. Então, você tem três equações e dessas três equações você não quer... Você quer gerar uma outra equação onde não aparece nem um CP nem um DP. O que é que vocês sugerem que eu faça? Sugiram, né? E aí? O que é que vocês sugerem? Substitui... Substitui o... Aqui, ó. Substitui aqui o DP pelo valor que você tem aqui e substituir o CP aqui também. Tá certo? Então, ó. Vamos substituir. Vai dar o quê, ó. AC vezes BD AB Certo? E o DP vai ser o quê? AD vezes BC sobre AB mais ainda sobrou um CD. Pronto. E agora? Agora multiplica tudo por AB, né? Agora você tem que igualar os denominadores. É, mas você pode pensar assim, ó. Multiplica tudo por AB. A B vezes C. Né? Comia tudo. A B vezes C. É. Aqui, se você multiplicar por AB, vai sumir o denominador. Aqui também. Vai ser exatamente o que vai ser. E ali, fica AB vezes... Exatamente o que está escrito. É exatamente o que está escrito lá, né? Agora, a gente, eu estou magicamente nisso aí... Desculpa, a C vezes BC. A C... Onde é? Onde? Aqui, né? Obrigado. Então, a gente chegou tomaticamente nisso aí, a gente chegou pensando, né? A gente tinha coisas que envolviam certos segmentos, aqui, ó, que envolviam DP, envolviam CP, que eram segmentos que a gente não iria precisar, aparentemente, para chegar nisso daqui. No final, eles não aparecem. Então, você tem que dar um jeito de se livrar deles de alguma forma. Então, quando você se livra deles, chegar na conclusão não é tão difícil. Então, isso é muito comum em álgebra, em geometria, qualquer coisa. Então, às vezes você tem certos valores que são só apoio. e você tem que se livrar deles para chegar onde você quer chegar. Tá certo? Então, é isso. Esse é o Teorema de Ptolomeu, né? Que se você tiver um quadrilátero cíclico, vale essa relação, vale que o produto das diagonais é igual à soma dos produtos de lados opostos. E você pode usar isso à vontade sempre que você encontrar numa prova um quadrilátero cíclico, certo? É só invocar usando o Teorema de Ptolomeu, vale essa relação. Tá certo? Não precisa demonstrar, não. Então, vou fazer uns exemplos aqui em que o uso dessa relação é necessário. Então, vamos lá. que o uso é necessário. Obrigado. 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 Então, a figura desse problema é fácil, tá? É? Porque tem que estimar vocês a pensarem. O problema é de demonstração. Ó, vamos lá. Então, vamos usar as informações do problema. Primeira coisa. O problema diz que... O trângulo ABC é equilátero. Isso significa que todos os lados dele são iguais. Então, vou chamar esse aqui de L, esse aqui de L e esse aqui de L, tá? Chamei de L, mas poderia ser qualquer outra letra. Tá bom? O que mais? Você tem que um ponto P está sobre o arco BC, tá? Então, se você quiser usar o trângulo Ptolomeu, você precisa de um quadratrocíclico. Você tem um quadratrocíclico na figura? Tem. Tem. Quem é? A, B, P, C. A, B, P, C. São os 24 pontos da figura e, por uma coincidência, eles formam um quadratrocíclico. Bem, então, já que eles formam um quadratrocíclico, você pode usar o teorema de Ptolomeu. Então, vamos usar aqui o teorema de Ptolomeu. Então, o que é que é o teorema de Ptolomeu? O produto das medidas das diagonais, tá? Então, vai ser o quê, ó? P, A, vou escrever aqui embaixo, na verdade. Vamos lá. P, A, é uma diagonal, qual é a outra diagonal? B, C. B, C. É igual à soma de lados, do produto de lados opostos, tá? Então, se eu tenho um AC, se o AB é um lado, quem vai ser o outro? Vai ser o PC. Se eu tenho que AC é um lado, quem vai ser o outro? P, B. Tá? Então, isso vem da gente estar usando o teorema de Ptolomeu. Agora, ó, só que a gente sabe o quê? Sabe que o triângulo é equilátero. Então, todos os lados do triângulo, você pode trocar por um valor chamado L, que é a medida do lado. Então, BC eu posso trocar por L. Então, vai ficar o quê? PA vezes L. AB é o L, né? Que é um lado do triângulo. Então, L vezes PC mais L, Pb. E o que a gente pode fazer agora? Divide todo mundo por L. Ou então, se você preferir, você corta o L. Mas eu não gosto disso, eu prefiro dizer, eu estou dividindo todo mundo por L. Então, se eu dividir todo mundo por L, eu vou ter o quê? Pronto. E é exatamente isso que ele estava pedindo para ser demonstrado. Então, vamos para outro problema. Então, vamos para outro problema. E aí E aí Então, vamos para outro problema. Obrigado. 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 Oi. Oi. O que é o R? O que é o R? Oi. Essa conferência é Gama. Ah. É o quê? Gama. Tem, assim... Esse aqui é o Delta, né? Mas que é o Delta minúsculo. Esse aqui, ó, triângulozinho, é o delta maiúsculo. Não, na verdade, esse aqui é o delta. Esse aqui é o gama, minúsculo. Esse aqui é o gama maiúsculo, certo? Parece um poste, é o gama maiúsculo. O que é o gama maiúsculo? O que é o gama maiúsculo? O que é o gama maiúsculo? A, B, C, D, tudo bem, mas será que vai ser útil? A, B, C, D, pode ser. Então, ó, vamos olhar primeiro para esse aqui que está aqui em cima. A, B, P, D. A, B, P, D. Ele é cíclico, por quê? Porque está inscrito na circunferência. Definição. A, B, P, C. Então, ó, o que acontece? Então, você pode usar o treinopetolomeu aqui. Você vai precisar, ó, vamos lá. Vamos usar o treinopetolomeu nesse quadrilátero A, B, P, D. Quem são as diagonais dele? Tem que identificar. Quem são as diagonais? Desse quadrilátero. B, D e A, C. B, D é uma diagonal. A, C. E o A, C. A, C? A, P. A, P é a diagonal. Certo? Então, a gente sabe o quê? Que o produto das diagonais vai ser igual ao soma dos produtos dos lados. Então, um lado, A, B. Quem está oposto a esse lado, A, B? Quem é? É o U. É o P, D. O outro lado que está faltando é o U, A, D. Quem está oposto ao lado, A, D? B, P. Agora vamos fazer assim. O que a gente quer demonstrar tem a ver com AP, PC, PD, tarará, todos esses caras aí. Então, quem aparece aqui, que vai ter que aparecer aqui, né? Vai ter, ó, o AP, ele aparece. Aparece quem mais? PD e o BP. Esses outros, o B, D, o AB e o AD, eles não aparecem lá. Concorda? Então, significa que eles vão ter que sumir em algum momento. Tá? Oi. Ó, você vai ter que olhar só para esse quadrilátero aqui, ó. A, B, P, D. Você não precisa desenhá-la para dizer que ela é um diagonal. Certo? Ela existe, eu só não desenhei. Por que eu não desenhei? Para não poluir a figura, fazer muitas coisas. Tá? Se você estiver sentindo dificuldade em olhar para esse quadrilátero aqui, olhar as lados, olhar as diagonais, o que você pode fazer? Você pode desenhar um esboço dele aqui do lado, ó. O A, B, P, D. Certo? Você desenha o esboço dele e você olha as diagonais, olha os lados e consegue achar a relação ali. Só que o mais importante, vamos lá, preste atenção, ó. Eu estou ensinando aqui a vocês também como, com teoremas, com os fatos que a gente aprende, como chegar lá na solução final do problema. Então, o que você vai precisar manter? Você vai precisar manter o AP, o P, D e o BP. Certo? Os outros você não precisa. Agora, o B, D, ele é o quê? O B, D, tem como determinar o tamanho do B, D? Ele é diagonal do quadrado. Ele é diagonal do quadrado. Então, ele vale quanto? Oi? Quanto é que vale a diagonal do quadrado? Raiz de 2, L, né? Então, ó, você troca o B, D, você pode trocar por... Raiz de 2. Raiz de 2. L, L, L que multiplica raiz de 2. O AP, você deixa. O AB, você pode trocar por quanto? O PD, você tem que deixar, porque vai ter que aparecer depois no final. E o AD, você troca por quanto? L. E aqui, BP. O que você pode fazer aqui? Colocar a L evidência depois. Você pode dividir tudo por L. Não, raiz de 2 vezes AP é igual a PD mais BP. Pronto. Então, isso. Você conseguiu terminar o problema? Você conseguiu terminar o problema? Não. É, mas assim, do jeito que está aí, não. Né? Mas você avançou. Agora, você vai olhar para onde? Para onde você chegou? E você vai olhar para onde você quer chegar. Como você poderia fazer isso? Você tem que comparar. Comparar o que você já tem. E onde você quer chegar e para descobrir o que está faltando. Descobrir. Foi só fazer a mesma coisa com o outro quadrilátero. Por que fazer a mesma coisa com o outro quadrilátero? Que aí vai dar certo. Não, mas por que? Por que você tem a instituição que vai dar certo? Por que? Por causa do PD? Não sei. O outro vai ficar muito parecido, né? Só que vai ser muito parecido com os lados que estão faltando. Você vai usar? A, B, C, D? A, P, C, D. Oi. Como é que fica nesse aí? A, P, C, D. Como é que fica? Por que ficou o raio de 2? Porque daqui para cá, a única coisa que a gente fez foi dividir todo mundo por L. Então, o raio de 2 fica lá porque a gente não se livrou dele. Como é que fica nesse caso aqui? Vamos lá. Quem são as diagonais? A, C, a diagonal. O que mais? D, C, né? Vai ter que ser igual à soma dos produtos de lados opostos. Vamos lá. Quem são lados opostos? Vamos lá. A, P. A, P. Quem é oposto ao A, P? D, C. Mais. A, C. A, C. É D, P, né? A, C vezes P. D, P. É outra diagonal, né? Pia. O que mais? A, D. A, D. A, D. Vezes P, C. Muito bem. O que é que a gente quer manter? Aí. A gente quer manter o DP. Quer manter quem mais? O AP. Quer manter o PC. Os outros a gente quer se livrar. Então, a gente pode trocar isso por quanto? O AC vale quanto? Tem como descobrir o AC? L raiz de 2, por quê? É a outra diagonal do quadrado. Então, aqui vai ser L raiz de 2. Vezes DP vai ser igual a AP, que multiplica L, AD vezes L. A. O AD que é o L, né? É, eu estou errando de propósito para ver se vocês estão prestando atenção. Então, o que a gente faz agora? Divide todo mundo por L, né? Então, a gente vai ter raiz de 2, DP, AP, mais PC. Pronto. Aí tem duas equações aqui que são bem parecidas. Vamos pegar essa, chamar isso aqui de 2, chamar isso aqui de 1. O que a gente pode fazer agora? É porque a diagonal do quadrado não é L, né? Se eu tenho um quadrado de lado L, a diagonal do quadrado é L que multiplica a raiz de 2. Não é? É. É só você usar o termo em Pitágoras, né? Olha só. Para quem não sabe isso. Tem um L, L, certo? Se você tem um quadrado, vamos desenhar aqui o quadrado todo, tá? L e L. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Se a diagonal aqui é X, o que é que você sabe? Que X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, a medida da diagonal ao quadrado é 2L ao quadrado. Então, a diagonal vai ser o quê? L que multiplica a raiz de 2. Tá certo? Tá, então, a gente tem essas duas equações aqui. O que a gente pode fazer com elas? Divide 2. Pessoal, colabora um pouco. Ó, pega 2, divide por 1. Tá? Agora vai ficar o quê, ó? Vai ficar DP. O ar de 2 vai cancelar, né? Então, desse lado aqui vai ficar AP mais PC. Aqui vai ficar AP, certo? PC, PD, PB. Certo? E aí, isso aqui era exatamente o que a gente queria chegar, era nisso daí. Tá certo? Mais um. Mais um. Ó, pra quem tá com material em mãos, esse aqui é o exercício... Cadê? Tá lá no final, na última página. É o exercício 5. A gente vai fazer agora. Então, eu vou chamar de 3, porque é o terceiro problema que a gente tá fazendo hoje. É, ele tá no material. E aí, vem lá. Obrigado. 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 A figura não é difícil. O ponto P é escolhido no interior do paralelogramo ABCD. Pronto. Pode desenhar isso. Tem alguma coisa enunciada que lembre quadrilátero cíclico? A soma de 180. A gente sabe que um quadrilátero, a soma dos opostos, se for 180, então é quadrilátero cíclico. Agora vamos olhar na nossa figura o que esses dois ângulos representam. O primeiro ângulo é o ângulo APB. É esse daqui. Certo? O outro ângulo quem é? É esse aqui. O PCPD. Certo? Então, pelo enunciado, a gente sabe que eles somam 180. Agora vamos lá. Eles dois, esses dois ângulos, aparentam ser ângulos opostos de um mesmo quadrilátero? Não. Não. O que foi que a gente encontrou? Um problema. Por quê? Os problemas... A gente... Vamos lá. Vamos esquematizar o que a gente está pensando. A gente quer encontrar um quadrilátero cíclico. A gente sabe que para encontrar um quadrilátero cíclico, a gente precisa de dois ângulos opostos, somando 180. O enunciado te dá algo parecido. Dá soma de dois ângulos ou 180. Só que se a gente for traduzir para a figura, os dois ângulos que somam 180 não aparentam ser ângulos opostos de um quadrilátero. Então, o que a gente faz? A gente dá um jeito... A gente dá um jeito de fazer com que esses dois ângulos sejam ângulos opostos de um quadrilátero. Como? Transporta. Transporta. Trângulo DPC para... Exatamente. Imagina que vocês sabem mexer no pente. Lá no pente. Qualquer programa de desenho... Geogebra. Geogebra, pronto. Não, Geogebra não faz isso. Mais um programa de desenho que você recorta aqui a figura. Olha só. Recorta a figura, o triângulo DPC e cola ele aqui. Recortei e colei. Posso fazer isso? Pode. Vai colar perfeitamente aqui? Vai. Porque é um paralelogramo. Porque é um paralelogramo. Então, esse ângulozinho aqui, eu devia ter usado outra cor, né? Vamos usar outra cor. Vamos usar essa lá. Enquanto o professor fala, eu penso. Ó, então esse ângulo aqui vai ser transportado para cá. Transportei, certo? Agora, apareceu um quadrilátero inscritível? Apareceu, né? Quem é? A. A. P. 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 Então, apareceu. Milagrosamente? Não. Com Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V, você construiu um quadrilátero ciclo. Então, vamos lá. Vamos escrever a ideia, certo? Para a gente não se perder. Então, seja P' um ponto tal que, você sabe que esses dois triângulos aqui vão ser congruentes. Ou seja, os triângulos D, P e C, seja congruente ao triângulo A, P' B. Certo? Feito isso, é porque significa que esse ângulo aqui é igual a esse. Para anunciar, a gente sabe que o azul mais o vermelho dá 180. Então, a gente conclui que o A, P' B, P é ciclo. Bem, se ele é cíclico, a gente pode usar o quê? O que? O que é o Ptolomeu? O produto das diagonais. O que são as diagonais? P' P. P' P é uma diagonal. A outra? E a P. A B. Vai ter que ser igual a quanto? Vamos, 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 ó. Qual, qual, qual... É esse aqui, né, ó. Vamos grifar aqui o... Pronto. Vamos destacar aí. O outro é o quê? A P... A P vezes o quê? P' B mais o quê? A P'. A P' vezes P' B. Agora vamos fazer aquela análise de quê? O que a gente tem e onde a gente quer chegar. A gente quer mostrar que P' é igual a... A gente quer mostrar isso daqui, né? Vamos lá. Então, quais são os segmentos que tem aqui, que tem aqui também? O AB tem, então é bom a gente manter. O AP, P' B. O AP e o P' B. O AP... Tem. E o... P' B. Aqui, onde eles estão aparecendo? Estão aparecendo aqui, né? AB... É... Aqui... Cadê aí, ó. AP... E o outro, qual é? É o P' B. P' B aqui. Pronto. Então, o que a gente pode tentar... Os triângulos são congruentes. Né? Então, como os triângulos são congruentes... Então, eu escrevi assim. Como... Os triângulos... Os triângulos... D, P, C é congruente ao... A, P' B. O que a gente tem, ó. Por exemplo. Aqui a gente queria se livrar do P' B. O P' B... É igual a P' C. Ela é igual a P' C. Certo? Aqui, ó. A gente quer se livrar do... A, P' B. O A, P' aqui... O A, P' aqui... Ele é igual a quanto? Ele é igual ao... D, P. Por quê? Porque esse triângulo aqui a gente construiu... Não, esse triângulo aqui a gente construiu... De forma que ele fosse congruente a esse aqui de baixo. Certo? Então a gente pode reescrever isso daqui da seguinte forma. P, P' igual... Vezes... A, B... É igual a... A, P' a gente queria manter... A, P' a gente queria manter... P' B... É igual a... P' C. O A' P' A... É igual ao... P' D. E aqui o P' B. Pronto. Avançando. Compara o que a gente tem... Pra onde a gente quer chegar. O que é que tá faltando? Então, se a gente mostrar que o P' é igual ao A' D... Acabou. Né? Agora... O P' P' é igual ao A' D. Por quê? Pois... Ó... É esse segmento aqui que tá faltando, né? A gente queria mostrar que ele é igual a esse. É só demonstrar que... O A' P' P' D é um paralelogramo. Porque, ó... Porque, ó... A gente construiu assim. Então, a gente construiu que esse ângulo aqui, ó... Seja igual a esse. Então, isso significa dizer que eles são paralelos, né? Já que... Você já sabem que esse, o DC, o DC é paralelo a esse. Então, se você faz uma inclinação com um determinado ângulo, sei lá, θ, e aqui você faz a mesma inclinação θ, Seguindo que esse aqui é paralelo a esse aqui. E a gente viu lá nas aulas de paralelogramo, de quadras notáveis, que, pra saber que um quadrilátero é um paralelogramo, tem várias formas. Uma delas é lados paralelos e opostos iguais, né? Então, ele é paralelogramo... Por quê, né? Ele é paralelogramo porque a gente sabe que o A' P' é paralelo ao DP por construção. E também sabe que eles são iguais, né? Também por construção, né? Tem que construir assim. Então, ele é paralelogramo, então... A gente sabe que esse pedaço aqui vai ter que ser igual a isso. E... E acabou. Né? Né?